Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre algumas transformações que acontecem no embrião durante o processo de implantação embrionária na espécie humana, um processo que começa a partir dos sete dias. Bem, tenho aqui à minha frente então um modelo em que nós podemos ver uma fatia retangular aqui da região interna do útero, o endométrio, aqui seria o epitélio, aqui o conjuntivo desse endométrio, glândulas e vasos sanguíneos aqui de vermelho e azul. Aqui nós temos um embrião que está se implantando, esse embrião então ele vai sofrer uma transformação na sua região externa. Essa região externa que vocês podem ver aqui é o chamado trofoblasto. À medida em que ele vai se implantando, esse trofoblasto vai se diferenciando em dois tecidos, o chamado cincício trofoblasto, aqui de laranja, e o cito trofoblasto, aqui de roxo. Internamente nós temos a formação de uma cavidade no polo de implantação, a chamada cavidade amniótica, que no futuro vai dar origem ao primeiro anexo embrionário, o âmino, e abaixo dela um tecido indiferenciado chamado embrioblasto já se diferenciou em duas regiões. É aqui em branco a região chamada epiblasto, faceando essa cavidade amniótica e faceando essa outra cavidade maior aqui, a chamada blastoacele, um segundo tecido aqui de amarelo-limão, o chamado hipoblasto. Se nós dermos uma olhada, posteriormente então, aqui temos um embrião maior, aqui é a região que está implantando, então é formada por cincício trofoblasto e cito trofoblasto. Onde não implantou, nós temos ainda só o trofoblasto. Internamente a cavidade amniótica já está revestida por células provenientes do hipoblasto, chamados agora de amnioblastos, indicados aqui nesse azul. Temos a blastocele abaixo e faceando no topo dessa blastocele a região do hipoblasto. Num terceiro momento, esse embrião, podemos ver que esse embrião já se implantou quase na sua totalidade, restando apenas uma pequena região aqui que não se implantou e que está revestida pelo trofoblasto. O restante já está revestido pelo cincício e pelo cito trofoblasto. A cavidade amniótica está aqui, revestida pelos amnioblastos. Temos o disco embrionário na sua forma bilaminar, formado pelo epiblasto e hipoblasto. Agora as células do hipoblasto estão sofrendo mitose e estão revestindo a blastocele, formando uma estrutura aqui indicada em rosa, a chamada membrana de Heuser. Quando a membrana de Heuser surge e reveste a blastocele, essa região vai passar a se chamar de saco vitelino primitivo ou saco vitelino primário. No momento seguinte, nós temos então o surgimento de um tecido intermediário entre a parte externa do embrião, o cincício e o cito trofoblasto, e a sua parte interna, representada pelas cavidades amnióticas e pelo saco vitelino primitivo. Esse tecido que está aqui, com cavidades no seu interior, é o chamado mesoderme extraembrionário, e as cavidades vão compor o chamado celoma extraembrionário. Nessa região aqui indicada em lilás, nós vamos ter no futuro a formação do pedículo embrionário, que vai compor o cordão umbilical. Nessa região, vocês vão ver nos outros modelos, não há presença das cavidades celômicas extraembrionárias. O modelo anterior está representado aqui, se você olhar, nós temos um embrião totalmente implantado, aqui já foi feito um coágulo de cicatrização, aqui há uma região chamada de estigma. Externamente esse embrião é formado pelo cincício trofoblasto, internamente pelo cito trofoblasto, mais internamente pelo mesoderma, este embrionário, e as duas cavidades, o amnio, aqui, e o saco vitelino primitivo, aqui. Essas cavidades estão colocadas imediatamente abaixo e imediatamente acima do disco embrionário bilaminar, formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto. O que nós temos aqui, só para relembrar, é uma fatia do endométrio uterino. No último momento aqui, momento um pouco mais avançado, nós vamos observar que esse embrião vai ter uma coalescência, ou seja, uma união desses celomas extraembrionários, formando um celoma único, exceto na região do pedículo embrionário. Então, nós temos agora o embrião formado na parte externa pelo córeo, que é constituído pelo cincício, cito trofoblasto, mesoderma, esse embrionário, folheto externo, pedículo embrionário, já descrito, mesoderma, esse embrionário, folheto interno, que está em contato direto com o epitélio amniótico, aqui, que vai revestir uma cavidade cheia de líquido, a cavidade amniótica, que vai ficar localizado exatamente acima do epiblasto. Abaixo temos uma nova cavidade, o chamado saco vitelino primitivo, que vai ficar exatamente abaixo do outro tecido desse embrião bilaminar, o hipoblasto. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!